Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amor 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 Am Aí sim, viva o teu gui Aí sim, aí sim, aí Vem lá, bebê Aí, sei lá, bebê, ó Bebê, bebê, ó Aí, bebê, ó Onde é que é, né? Aí sim, aí sim, aí sim 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 Aí sim Aí sim, aí sim Aí sim, aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim É que eu vou fazer Semembolismo, eu vou fazer pra comer Vem que eu, vem que eu Não sei se escolar, não sei se escolar Mamma, mamma Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe Vem que eu d really Bebe Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo morre com a sua necessidade Vai ficar de água nos caminhar 朋 de Chazão始ma, figured fora um pouco eu te dizer com o cela, o meu amor o que tu pessoal da dor Como a re еatieis o application Vai ficar de água nos caminhar Porque tu pessoal da dor Do que tu pessoal da dor Amém. 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 Que a Boca C Que a Boca C Vai tudo prausstros Deve-me a Bambuana Diva-lhe inspiración Vamos a pensar Vamos a pensar Vamos a pensar Pio de loco Pio de loco Pio de loco Pio Pio de loco Pio de loco Pio de loco Pio de loco MAPIRO DE CHALLA 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá Amém. 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 Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se não se acertar, se não se acertar, se não se acertar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!